Isso, Salve Mafia! Belezinha? Aqui é o Viper continuando com o Resident Evil 4 Remake Exatamente onde a gente parou, ok? Gravando tudo em sequência aqui, vamos lá Quem puder fortalecer no like aí eu agradeço demais, hein? Duas de atordoamento É isso, por enquanto Vou pegar um resfriado, certeza Boas-vindas! Tem novidade aqui pra você Nada, não De onde tiramos esses artefatos? A arma motinho Você não vai querer saber, parceiro E como a gente tá com aquele amuleto, né? Deixa eu ver aqui, ó Só uma coisa Mais 20% de valor de revenda de arma Boas-vindas! Tem interesse no quê? Hehehehe! Obrigado! Cuida bem da arma, parceiro Arma motinho Ah! Essa arrebenta tudo, parceiro Só vai sobrar, carinho Agora, turbinar a arma motinho, né? Pronto! Como você que disse Bem impressionado, é? Hehehehe! Show de bola, mano É, assim mesmo Munição de submetralhadora pode vender De fuzil também Mina aderente a gente não tá usando Um belo negócio Hehehehe! Que tal experimentar? É isso, brincar É isso, brincar É isso, brincar Eu... Eu vou tentar Que é uma galera Que é uma galera, hein? Vocês correr, mas não os podeis esconder Onde estáis? Foi também Turma Há um cão Não é? Não é o cão O Cão Desouro Caralho Eu vou tentar Se a força Eu só vou tentar Nele Quem se nós Eles ajudam os caras lá embaixo, jogando esses mulatórios. Vamos ter que lutar. Vamos tirar um arma motinho na cara, filho. Você também. A arma motinho é forte pra caramba, mano. Ah, soltou a flaguinha? Ah, pelo amor de Deus. Seja bem, olha só. A arma motinho aqui. Certo? O que é que ele estava sentado, levando de ataque a um cara no nosso dafür. O que é? Que sóna derrota. Ele perde a tesoura sobre o seu poder mais forte. Vamos lá. Seguiu. Três granadas de ordoamento. Acho que é isso. Faltando três tesouros para o 100% da vila. Estou acertado. Estou acertado. Eu estou acertado. Ele está acertado. Estou acertado. Isso aqui já vai valer uma nota, hein? Olha lá, ó. Tá quieto demais. Ah, que mentira, mano. Tá quieto demais. 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 Manda granada de luz e facada no pescoço. 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 Não sei se isso foi um elogio. Manda granada de luz e facada no pescoço. 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 Corre, 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 corre. Pode distrair. Ah, os caras acertaram ela, mano. Levanta logo daí, pô. Ah, acertou ela. Isso aqui é foda, os caras acertam ela. E eu não queria gastar... Ah, a munição de shot, que entendeu? Vai ter que gastar, mano. Vamos lá. Esse negócio dela levar dano das coisas tudo, não é foda, velho. Bora. Beleza. Vamos. Tá. Parece que a gente já viu. Vai, corre. Corre, Ashton. Corre, 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 corre. Corre. Pronto, deu certo. Tudo bem? Eu tô presa. Temos que ir. Tá de brincadeira? O que é que é que é que é que é que é? Então, corre. O fogo. Para cá? Nada, no momento nada. Minha faca está... Como? Não, tem três ali. Está ótimo. Cuidado. Aqui, ó. Atira aqui, já, para garantir. Para deixar no esquema, entendeu? Arma motim na mão. Leon! Não! Não, não. Não, não. Puta, puta. Ashley, corre! Tá bom. Cara, esse boss ficou muito doido, infiel, velho. Vamos lá. Imagina que era o certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um bombão, mais bem ainda! Opa! Vamos lá. Isso aí é foda de escapar, mano Isso aí é tenso É, não vai dar pra fazer as balas de shot aqui, mano Acabou ainda não Sobe aqui que ele mete fogo em tudo ali, mano Quando ele fizer isso aí, você corre pra cá E vice-versa, pode um lado, pode para o outro Lode a lata dele Parado Corre Parado 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 Meu Deus Parado 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 O que é isso? Não, 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 não. Não tem nada. Valeu. Essa fogueira deve chamar a atenção deles. Agora para frente. Se você fez 100% e pegou tudo na vila, aqui é lugar de troféu, hein? Vem nesse bicho de negocinho aqui, ó. Bandido, isso. 100% da vila, mano. Vem. Tá bom. O castelão aí é animal, velho. Show de bola. Morte e Zuma, mano. Pô, aquele negócio dele capturar a Ashley conta como morte, velho. Me salvar. Eu queria ir pra casa, mas a Ashley queria espaciar no castelo. Então é isso, Mafia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai aparecer no final uma playlist completa. Tamo junto. Um abraço. Valeu. E até a próxima. É nóis. Tchau. Tchau. Obrigado.